oi pessoal tudo bem com vocês é nem abrir que a chata que de casa que não está tudo fechado ainda né mas eu vou mostrar pra vocês hoje assim como que eu treino aqui em casa que é tirar fotos de objetos as coisas está tudo aqui embaixo aqui né o flash softbox câmera né as coisas aí só que eu preciso de comprar o negocinho que eu vou tirar foto né que do lado aqui de casa que tem uma parte e nem esquece que fala né eu vou dar uma olhada de primeiro né e se não tiver um lugar mais longe ele não é bom dar uma passada de primeira e pagar minhas contas e aí o dinheiro que sobrar e eu vou ver nesse o que eu compro lá né beleza uma bom então né é a parte dele do lado ele não tinha macarrão só que daí eu comprei um bolo ali né eu vou no outro lugar ali procurar macarrão né acho que eu agora eu vou pegar o bolo vou correr com ele para não derreter na maior medo de tirar esse bolo da caixa tem um eles colocaram uma parede que tá vendo para não derrubar né e aí é uma plaquinha embaixo né então vai se pegar para segurar ele né e aí 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 Agora eu vou tirar foto aqui dos macarons que eu comprei. Esse aqui é o de morando, né? Comprei sem saber do que que é. Esse aqui é caramelo, né? E esse aqui é de chá. Queria achar o de chocolate, mas não achei, né? Esse bolo aqui que eu comprei naquela hora, a gente foi comer ele agora que a gente terminou de gravar aqui. Só essa camada aqui, ó. Só essa parte e essa aqui de baixo que é bolo, ó. O resto aqui é tudo creme, sabe? Essa parte aqui e essa, ó. E ele tem uma framboezinha aqui no meio. Deixa eu ver se dá pra... Não sei se dá pra ver aqui um roxinho aqui no meio. Ele tem framboesa aqui, né? Nossa, bem legal ele. Bem gostoso. Essa tirinha aqui, ó. Foi quase 500 yen. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.